Se você pensa que cê vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar Se você pensa que cê vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar Daqui pra frente tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Não vale nada Você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer Ou mesmo é ser feliz e mais nada Nada Se você pensa que cê vai fazer O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra fazer Vai ter que ir Se você pensa que cê vai fazer O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra fazer Vai ter que ir Daqui pra frente Tudo vai ser Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Não vale nada Você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer Ou mesmo é ser feliz e mais nada É nada Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Não vale nada Seu orgulho não vale nada Não vale nada